E aí, cambada! Beleza? Ícaro aqui mais uma vez, bem-vindos de volta para o colecionário. E hoje, trazendo para vocês mais um review da linha Clothmy TX, produzida pela Bandai. Hoje a gente vai conferir aqui o meal de escorpião, Clothmy TX, do anime Sentia Sho. Então, para quem acompanha o canal aí, sabe que eu estava fazendo o review dos Cavaleiros de Ouro na Ordem, né? Eu tinha parado na Casa de Virgem, e aí, tecnicamente, depois viria Libra. Mas como esse meal de escorpião não é o clássico do anime mesmo, esse aqui é o da Sentia Sho, então é meio que uma exceção, eu vou passar ali antes. Quando eu tiver o meal com a cor do anime clássico, eu faço o review na Ordem lá, beleza? E por que eu peguei esse meal, cara? Por que eu não fui atrás do outro? Cara, porque esse daqui estava num preço melhor, eu peguei lá na Golden Week da Tamashii BR também. E a gente não sabe também quando que vai vir um revival da cor clássica, se eu vou conseguir também o outro. Então eu já garanti esse, para ter um milo decente na coleção, porque o 1.0 que eu tenho aqui é muito feio, cara. Esse daqui vai tampar o buraco lá dos 12 Cavaleiros de Ouro, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada na caixa aqui. A gente tem esse formato um pouco diferente, né, dos outros Cavaleiros de Ouro, é óbvio. Mas é uma caixa bem bonita também, eu gostei bastante. A imagem da figura aqui, ó, o símbolo, o signo de escorpião aqui, né? Selo da Bandai, Tamashii Nations, qualidade aqui da Tamashii e selo da Toy Animation. Desse lado a gente vai ter o objeto de escorpião. A cor da caixa é muito bonita, né, cara? É bem diferente, né? Aqui desse outro lado a gente tem o milo de escorpião fazendo a agulha escarlate, preparando a agulha escarlate, né? Na verdade ele não tá com a unha coisadinha aqui, mas enfim, eu imagino que ele esteja preparando o golpe, né? E aqui no fundo a gente vai ter ele aqui apontando o dedo, né? Ele com algumas outras posições aqui, opção de face, objeto de novo, enfim, ó. Só prestar atenção aí, ô Tamashii BR, que essa caixa aqui parece que tomou uma porrada aqui, ó. Tem um monte de parte amassada aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui no brilho, né, ó. Parece que tomou uma porrada aqui atrás da minha caixa. Normalmente eu não reclamo muito disso, mas fiquem de olho aí, por favor, né, ó. Enfim, aí a gente tem aqui a parte de cima aqui, né, ó. Scorpio Milo, Sentia Show Color Edition, Slenticot Mitrex. E na parte de baixo a gente tem mais uma imagem dele com o selo da Pizitois e algumas informações em japonês, beleza? Então é isso, vamos abrir aqui. Ele tá lacrado aqui, ó. Vamos tirar esse durex maroto daqui. E a gente já confere, cara. Tão falando muito bem desse milo na internet. Já teve gente que falou pra mim que ele é o melhor milo que tem. E eu fico muito feliz por isso, cara. Porque o rosto do antigo, do EX antigo, realmente era bem feinho, né, cara? Assim, eu não iria reclamar, mas comparado com esse daqui era bem feinho. Ó, então a gente vai ter aqui o manual, tá? O manual é exatamente igual o cloth antigo, né? O EX antigo só tem o nome aqui do anime da Sentia Show aqui, né? Mas o resto, o design do manual é exatamente o mesmo. E a gente vai ter aqui três blisters, cara. Três blisters. O primeiro a gente vai ter aqui o próprio milo, as ombreiras, o bíceps, o bracelete aqui, a parte da coxa, da caneleira, da joelheira, o protetor de punha. E aí no segundo blister a gente vai ter aqui... Nossa, eu tô batendo em tudo aqui. A gente vai ter aqui o object completo, o cinturão, a parte do peitoral, do abdômen, do elmo dele. E o rabo do escorpião aqui pra pôr no elmo também, né? Aí no último blister a gente vai ter aqui a capa, as mãos extras, as faces extras e o cabelo pra você encaixar com o elmo, beleza? Então vocês já sabem o procedimento aqui do canal. Eu vou tirar tudo do blister, analisar e depois volto pra falar com vocês o que eu achei, beleza? Olha aí, galera. Voltando então aqui com o nosso querido milo fora do blister. Toda a armadura dele aqui espalhada já pra gente montar daqui a pouco. Vamos só dar uma olhada rapidinha aqui no corpo dele. Sem a armadura, né? É um corpo normal aí da linha EX, né? Que vocês já estão acostumados, já apareceu bastante no canal aí. E realmente o que difere aqui é a cor da roupa, né? Do clássico, né? O pé é diferente, é claro, dos outros cavaleiros. E a Red Sculpt a gente vai observar depois. Mas eu já adianto pra vocês que eu achei perfeita, mano. Enfim, eu vou montar ele aqui então e depois volto pra conversar com vocês mais sobre a peça, beleza? Bom, meus amigos, cá estamos nós então com o nosso milo de escorpião montado aqui. Eles são sentiachô perfeitamente aqui. Cara, não tem nenhuma peça que fica caindo, tá? A montagem é bem simples. Não tive nenhum problema. E no geral, a peça tá linda, maravilhosa, perfeita, tá? Eu quero mostrar pra vocês agora o negócio da cabeça dele. Eu vou aproximar agora na Red Sculpt dele. Primeiro pra vocês verem a escultura do cabelo dele, que já tá maravilhoso, né? Comparado com o outro EX que tinha saído do milo, né? Da versão clássica dele. Isso daqui já foi uma grande evolução, né? O cabelo dele também tá muito bonito. O cabelo não era tão feio assim na outra versão. Mas o rosto é o que faz a maior diferença, né, cara? Se você comparar com 1.0 ainda por cima, que é o outro que eu tenho aqui. É gritante o negócio, né? Não preciso nem falar, cara. Mas enfim, tá perfeito, tá maravilhoso. E agora eu queria falar pra vocês um pouco sobre como montar o elmo dele. Porque é um pouquinho diferente de alguns que a gente viu aqui no canal. Então eu achei interessante mostrar pra vocês. Deixa eu afastar um pouquinho, porque a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai ter que pegar uma peça do object pra montar o elmo nele, tá? Ó, você vai pegar aqui a carcaça. Deixa eu tirar o zoom de novo, né? Eu coloco, tiro o zoom toda hora, é assim mesmo. Ó, você vai pegar aqui o object, você vai tirar essa pecinha aqui da cabeça dele. E aí você vai tirar essa pecinha daqui de cima, ó. Se a câmera quiser focar, ó, essa pecinha aqui, ó, ela desencaixa, ó. Isso aqui você vai usar pra encaixar na cabeça dele. Então a gente já deixa separado isso daqui aqui, volta o object lá pra caixa. Depois eu faço o vídeo com ele, né? Com a montagem dele pra vocês. E aí volta o zoom de novo no milo aqui, ó. Que a gente vai trocar a cabeleira dele agora. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar a franja dele aqui da frente, ó. Puxa com cuidado aqui, ó, pra você não quebrar nada, pra não danificar a peça. O cabelo de trás também você pode tirar aqui, ó. Se ele quiser sair, eu agradeço. Aí você vai pegar aqui o cabelinho do blister, ó. Que é esse daqui. Puxa, essa câmera não tá querendo focar hoje, mano. Ó, aqui, ó. Esse cabelinho aqui, você vai colocar aqui atrás, ó. Encaixa certinho no pino ali atrás. E aí a franja da frente, você vai pegar essa daqui. Que também vem no blister ali pra você colocar com o elmo. Você encaixa aqui certinho no furinho aqui e tal. Vê o encaixezinho aqui. E já era, fechou o rolê por enquanto. E aí você vai pegar essa pecinha que eu falei pra vocês que vem no object, ó. E você vai encaixar ela primeiro aqui por cima, tá vendo? Você vai colocar ela dessa forma aqui em cima na cabeça do milo, ó. Desse jeito. Pera aí, que eu tô desfocando aqui o negócio. Às vezes eu tô montando aqui e eu não vejo o que tá acontecendo na câmera, tá? Então, desculpem por isso. Tá aí, ó. Dá pra ver aqui certinho o jeito que você encaixa, né? Bom, e aí sim. Depois que você montou aqui essa peça de cima, você vai pegar o elmo do milo mesmo. E você vai encaixar aqui na frente agora. Também tem os três pininhos aqui, ó. Tem aqui, ó, aliás, esse aqui são os três pininhos, né? Aqui os três furinhos. Você encaixa aqui na frente certinho dessa forma pra não danificar a peça nem nada assim. E aí fechou, cara. Aí você vai ter aqui o rabo do escorpião pra você complementar. Pera aí. Esse rabo do escorpião aqui, ó. Se quiser focar. Ó, ele vem dessa maneira no blister, tá? E vem reto assim. Eu que torci ele aqui já. Ele é todo articulado aqui, tá? Ele tem vários pontos aqui de articulação. Ele tem uma bol jointezinha aqui no encaixe dessas bolinhas aqui. E aqui você vai desencaixar essa peça, ó. Aqui você não vai usar aqui na montagem do milo, tá? Você só vai usar daqui em diante. E aí é só você colocar atrás aqui da cabeça dele aqui no elmo. Tem um encaixezinho aqui, ó. E fechou o rolê, meu amigo. Ó, já desencaixou aqui em cima, cara. Mas enfim. Aí você põe de volta aqui. Coloca aqui atrás o rabo do escorpião. E já era. Fechou. Aí você articula aqui do jeito que você quiser aqui. Coloca pra baixo aqui com cuidado pra não desencaixar, né? E já era. Bom, e aí nesse ponto do vídeo eu queria aproximar mais na figura pra vocês verem aí os detalhes. Pra vocês tirarem suas conclusões aí. Quem quiser ver se quer correr atrás ou não. Enfim. Tá aí, aí, ó. A escultura de perto aí. A pintura, os detalhes aí. Cara, eu falei pra vocês já que eu recomendo muito. Ah, mas ele tem a calça branca aqui. Não é da cor do clássico. Cara, dane-se. Na moral, meu. Que nem eu falei. A gente não sabe quando vai sair o revival com a cor do clássico. Então pega esse daqui logo. Ele tá num preço bom ainda. Depois ele vai valorizar também. Qualquer coisa, se sair o revival, depois você vende. E se compra o revival, entendeu? Sei lá. E ele tá perfeito, cara. Ele tá maravilhoso. Não tem nada pra reclamar aqui dele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás dele. Pra vocês terem uma noção também. Que eu quero falar do negócio da pecinha também. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Aqui a escultura também. A parte de trás. Ele tem uma pecinha aqui que você encaixa nas costas de plástico, tá? Essa pecinha que eu tô com o dedo aqui. Ou você tem a opção da capa. Como em todos os cavaleiros de ouro, né? Essa capa normal aqui que a gente já viu em vários costas aqui do canal, né? Ah, uma coisa que eu queria comentar é sobre a cor da capa. Na CCXP eu tinha feito um vídeo, cara, falando do protótipo que a capa dele tinha que ser vermelha. Porque no pôster da Sentia Show tinha aparecido vermelha. E no final das contas, no anime, tá dessa cor aqui mesmo. Então, tá certo. Não tem mais nada pra reclamar aqui nesse ponto. E aí, a gente fala um pouco agora dos materiais, tá? Então, a pecinha das costas, que nem eu falei pra vocês, é de plástico, né? Essa pecinha que tampa a peça das costas. E aí, o que mais que a gente tem de plástico aqui? Só o elmo dele, a parte do rabo ali, o rabo do escorpião, né? A parte do abdômen e os protetores de punho, tá? Só isso é de plástico. O resto é tudo metal diecast. Como costumam ser os cavaleiros de ouro dessa linha mesmo, né? 90% dele é diecast, tá? Agora, dando uma olhada na articulação. Que nem eu falei pra vocês, ele tem articulação aqui no rabo do escorpião, tá? Ele tem articulação a cada cinco gominhos aqui, ó. Ele tem um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. E ele tem um ponto aqui também no ferrão, tá? Então, são quatro pontos aqui, tá? Aliás, cinco contando com esse daqui que encaixa no elmo. Aí, na cabeça dele aqui, ó, você vai erguer até aqui, tá? Ele olha bastante pra cima. Ele vai olhar pra baixo esse ponto. Você vai inclinar aqui também bastante a cabeça dele. Você vai rotacionar aqui também sem problemas. Na ombreira, você também vai articular tranquilamente aqui pra você facilitar na articulação do braço dele, ó. Tem uma baldeuentezinha ali também. Você vai erguer o braço dele até aqui. Aí, você rotaciona também, né? Pra erguer o braço dele ali. Você vai rotacionar aqui no bíceps. Articulação dupla aqui no cotovelo, como sempre. A articulação perfeita aqui no pulso também é perfeita. Aí, no abdômen, ela já é mais travada. Peraí que soltou a parte do rabo dele aqui. Ó, aqui é meio travado no abdômen, tá? Você mexe um pouquinho pra trás e pra frente. Mas, como sempre, não recomendo pra você não riscar a armadura. Aí, na cintura, você vai rotacionar. E no cinturão, na armadura do cinturão, você vai articular todas essas pecinhas aqui. Você vai poder erguer aqui, ó. Aqui atrás também. Pra você facilitar na articulação da perna dele, né? Que você vai erguer mais ou menos até esse ponto aqui, ó. Já tá bom demais, né? Considerando a quantidade de armadura que ele tem, né? Pra trás, ele vai esse tanto aqui, mais ou menos. Você vai abrir a perna dele até aqui, mais ou menos. Ele tem dois pontos de rotação aqui na coxa, né? Em cima. E ele vai ter articulação dupla aqui no joelho também, como sempre, né? E no pé, como sempre também, a mesma articulação, né? Ó, você vai rotacionar, vai pra baixo, pra cima. Você inclina um pouquinho pros lados. Enquanto eu tô falando, tá caindo pecinha aqui desse milo, cara. Tô começando a ficar meio irritado com isso. Enfim, e aí você vai pra cima e pra baixo com a pontinha do pé também. Então, em questão de articulação, eu não tenho reclamação nenhuma aqui, tá? Poderia ser bem pior, cara. No cabelo, por exemplo, ele poderia nem olhar pra cima. E pra mim, tá de boa. Bom, agora sim, a gente vai dar uma olhada nas mãos extras que vem junto no pacote aqui com esse milo, tá? A gente começa aqui com o par do punho cerrado, que é o par que vem em todos os cavaleiros, praticamente. Temos aqui um parzinho com a mão semiaberta, pra ele fazer uma posição de ataque, segurar golpe ou a exclamação de Atena. Outro parzinho que a gente já tá acostumado também, né? O parzinho com a mão espalmada. E aqui a gente já começa com as mãozinhas únicas, né? Então, do lado esquerdo, ele tem a mãozinha apontando o dedo, né? Pra fazer o golpe da restrição. E do lado direito, a mãozinha com o dedinho aí, já com a agulha escarlate ali, né? E pra finalizar, uma última mãozinha ali do lado direito única, né? Que também é da agulha escarlate, mas eu acredito que seja da Antares, né? Porque a agulha tá um pouquinho maior ali. E o dedo dele tá um pouquinho mais dobrado também. Enfim, é um pouquinho diferente da outra. Agora sim, meus amigos! O ponto que a figura mais brilha aqui, que o pessoal tem comentado mais aí na internet, né? Que são as faces desse milo. Que nem eu comentei também, cara. Se você procurar na internet aí a face do outro milo, cara. Isso daqui dá de 10 a 0 facilmente. E dando uma olhada nas expressões dele aqui, ó. Ele tem essa neutra, né? Que vocês já estão vendo aí o vídeo inteiro. Ele vai ter também essa expressão com os olhos fechados, né? Calmo, concentrado. A terceira expressão dele, que é uma expressão de ataque, olhando um pouco pra direita, né? Que pra mim é uma das melhores, cara. Tá perfeito isso daqui. E finalizando com outra expressão que pra mim é a melhor do pacote. Que é ele olhando pra esquerda, dessa vez com os dentes rangendo aqui também nervoso, né? Se preparando pra fazer o golpe, pra fazer a exclamação de Atena também no caso, né? Ó, fica perfeito, cara. Ele olhando de lado. E aí aqui pra gente ver a mesma expressão como fica sem o elmo. De novo a expressão de ataque, olhando pra direita. A face dele com os olhos fechados. E de novo finalizando com a face neutra que vocês já viram, tá? E lembrando também que ele tem uma outra opção aqui do cabelo pra você colocar sem o elmo. Que é esse daqui, ó. Qual que é a diferença? Deixa eu encaixar aqui pra vocês verem. É só você colocar no lugar aqui, ó. Encaixa certinho aqui, ó. Ele tem esse cabelo aqui mais erguido, tá vendo? Ela serve pra você colocar ele olhando mais pro lado. Pra ele fazer a posição da exclamação de Atena, por exemplo. Com aquela expressão dele olhando pra esquerda, entendeu? Então ela serve mais pra isso, tá? Também perfeita, maravilhosa essa escultura. Bom, galera. Como sempre, tá aí uma prévia do objeto de escorpião. Pra vocês verem como que fica mais ou menos. E pra quem tiver o interesse, o vídeo da montagem desse objeto já tá no canal. E a gente termina, assim, mais um review aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Cavaleiro de Ouro aparecendo aí, né? Vamos pras considerações finais, então. Cara, a minha nota pra esse milho vai ser 5, tá? Eu dou uma nota máxima pra ele, cara. Porque eu não tenho nenhum ponto aqui pra reclamar dele, tá? No máximo, eu tive problemas com as pecinhas que ficaram caindo no meio do review, que nem vocês viram, né? Mas é questão de encaixar direito também. Eu estaria sendo muito chato, na minha opinião, se eu tirasse ponto por causa disso. Mas tudo encaixa perfeito. A escultura é perfeita. A pintura é maravilhosa, cara. A fidelidade, o rosto dele... Cara, o que eu falei. Se você olhar o antigo, isso aqui é uma perfeição da Bandai, entendeu? Então, pra mim, não tem nenhum ponto aqui que eu possa reclamar. E eu tô finalizando o vídeo e ele tá sem a cauda aqui atrás. Agora que eu vi, mano. Deixei encaixar esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Que vacilo da minha parte, meus amigos. Aí, ó. Agora sim. Agora tá completo. E na parte de recomendação, é o que eu já comentei com vocês. Pega, cara. Se você não tem o milho ainda, pega, cara. Se você tem o milho, se você quiser um rosto melhor, também vale a pena. Vende o antigo, compra esse. Quando sair outro Revival, vende esse, compra o novo, entendeu? Enfim, vale muito a pena. Ele é perfeito, cara. E qualquer coisa que eu for falar mais aqui, eu só vou estar me repetindo, cara. Então, é isso. Esse foi o meu review. Deixa seu like aí se você curtiu. Deixa aí no comentário também o que você achou da peça. Se você tem, se você vai correr atrás. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Dá uma olhada nas playlists aí. Tem vários reviews no canal já. E ativa também o sininho pra notificação. Pra você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? E então é isso. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Valeu mesmo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto